Nody Abra-os para o Nody No seu carro amarelo Abra-os para o Nody Nody O dia vai ser tão belo Abra-os para o Nody Nody Vamos gritar um viva Vamos dançar, cantar O dia de alegria É o Nody Abra-os para o Nody O pequeno problema do Sr. Lay Está um dia muito nublado no país dos brinquedos E o Nody e o orelhas estão a fazer uma coisa divertida para passar o tempo Ao olharmos pelo telescópio faz com que as coisas que estão longe pareçam grandes Por falar em grande, aquelas nuvens estão a aproximar-se cada vez mais Espero que não tragam mau tempo Estou a ver o Sr. sempre em pé balançar mais do que o normal E o Sr. Jumbo a fazer uso do seu peso E ali vão Harley e Cecília a atravessar a rua Bem, aquela rua é muito larga para os insetos Agora o Sr. Lay também lá está Acho que ele quer que eles andem mais depressa Despachem-se, não provoquem engarrafamentos Mas para haver um engarrafamento é preciso que haja trânsito Nenhuma dessas duas vocês estavam a andar muito devagar Não estávamos não, nós somos é pequenos Demoramos mais tempo a atravessar porque temos as pernas pequenas Lamento, não há desculpa, vou passar-vos uma multa O Sr. Lay devia ser mais paciente com os insetos Como se a sentir-se fosse tão pequeno como eles Por que não vires o telescópio ao contrário Para veres como ele pode ficar pequeno Uau, ele agora está tão pequeno Vamos até à padaria comprar uma guloseima Meu Deus, o que foi aquilo? É melhor levantar-me Isto não é lugar para um polícia sentar-se Para além disso, tenho trabalho a fazer Primeiro vou fazer uma inspeção à oficina do Sr. Faísca Depois paro no quioste da boneca Dina e talvez... Por que é que eu ainda não cheguei? Eu estou a levar tanto tempo Se calhar vou sentar-me aqui e descansar um pouco Gostava mesmo de saber, mas por que é que eu estou tão cansado? Eu acho que agora sei qual é o meu problema Acho que encolhi Olá, Nody Sr. Lay, o que lhe aconteceu? Acho que eu... Encolheu um pouco Posso ajudá-lo em alguma coisa? Bem, Nody, sim Não, Nody, eu tenho trabalho a fazer Não posso parar de ser polícia só por causa de um pequeno problema, sabes? O que é que aconteceu ao Sr. Lay, Cecília? Ele está do nosso tamanho Não sei, Ollie Mas vamos segui-lo Talvez agora ele perceba como é ser-se pequeno Orelhas, o Sr. Lay ficou mesmo pequeno Tal como eu o vi no telescópio Vou tentar descobrir o que se passou Entretanto, fica de olho no Sr. Lay e toma conta dele Bom dia, Sr. Faísca Vim inspecionar a limpeza da sua oficina Acho que estou quase a conseguir arranjar isto Sr. Faísca, isto está um pouquinho para o sujo E um pouco escorregado Pronto, já consegui arranjar isto Talvez ele me veja se eu subir para aqui Isto é mais difícil do que eu pensava As coisas nesta garagem não estão nada bem Bem, parece que alguém está a começar a descobrir que não é fácil ser-se pequeno Está aí, Sr. Lay Esperava que me deixasse ajudá-lo Não, não quero ajuda Só iria esgozar com o meu novo tamanho Adeus Eu também Já me senti assim, Cecília Eu também Esta brincadeira já deixou de ter graça Aqui deve estar em segurança Isto não pode piorar mais Uau, este é mesmo o Sr. Lay? Digo-te já, Sun Tzu Para parares em nome da... Lay É mesmo o Sr. Lay Mas como é que ele ficou acima, Farrico? Não sei, mas agora é a nossa oportunidade de nos livrarmos dele uma vez por todas Ok, Turbulento Corre Aqueles doentes estão a ser muito maus Socorro, tenho aqui um bicho horrível Tira um, tira um Pronto, agora está em segurança, Sr. Lay Obrigado Não, não, estou a vê-lo Não nos dás nada Para de me bater Lamentamos imenso Se o embarassarmos, Sr. Lay Sim, nós gostávamos muito de ajudá-lo Será que podemos ensinar-lhe o que é ser pequeno? Ah, sim, por favor Ótimo, vamos Quando os problemas são grandes e não sabes resolver Pensa de outra maneira e vais vê-los encolher Tudo depende de ti, da tua forma de ver Os problemas que tu tens Tu vais sempre resolver Muito obrigado Diverti-me imenso Eu não o teria conseguido se não fossem vocês Tudo bem, homem pequenino Diga-me, viste que agora somos do mesmo tamanho Devíamos passar mais tempo juntos Isso seria ótimo Ei, orelhas, parece que o Sr. Lay está a seguir-se melhor Descobriste o que o fez ficar pequeno? Descobri, Nody Acho que aconteceu uma magia E agora sei como resolver isso Agora são vocês que ficaram ainda mais pequenos Não, espera Eu é que fiquei grande Espera lá Eu voltei ao meu tamanho normal Viva Olhe, olhe Já consigo descer e subir o passeio e... Sentar-me num banco a sério E consigo ver toda a cidade Bem, ele voltou a ser grande Agora acho que o Sr. Lay vai esquecer-se do que é ser-se pequeno E deixar ser nosso amigo Que disparate Agora sou novamente grande Vou olhar por vocês E vou fazer o meu trabalho para ajudar-vos A sério? Obrigado Podia começar por ajudar-nos a atravessar a rua? Vou tratar disso pessoalmente É para isso que servem os amigos Bem, isso é muito simpático da sua parte E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.